Olá meninas, tudo bom com vocês? Aqui é a Virgínia do Ateliê by Vicky Chic e esse vídeo eu tô fazendo pra explicar pra vocês como que faz a montagem dos nossos moldes, tá? Que algumas meninas tiveram dificuldade na hora da montagem, então eu tô fazendo esse vídeo que é pra explicar. Por exemplo, quando vocês entram em contato comigo pra tá recebendo, é... deixando comentário no vídeo pra tá recebendo o molde gratuito ou entre em contato comigo via WhatsApp pra estar adquirindo as apostilas, os projetos pagos, então eles, eu envio pra vocês sempre esse, um folhetinho desse, né, ó. E aonde vai tá o código? Aqui nem no caso, esse aqui é o roupão, o infantil e o adulto. Tem os valores, tem os tamanhos, tem a forma de pagamento, tá tudo explicadinho aqui, certo? Quando você efetua o pagamento ou eu envio pra você gratuitamente, o molde vai da mesma forma. Só que, aí você vai ter que fazer a impressão que você pode imprimir em lan house, você pode imprimir na sua própria casa, numa impressora A4 normal, pode imprimir em copiadora, né, porque o arquivo ele vai em PDF e ele abre super facinho, né? Então, a primeira folha é essa daqui, aonde vai o nome do produto, uma foto do produto e o código do produto que tá aqui em cima, que no caso esse aqui, ó, é o 070, tá? Que é o roupão adulto, certo? Na segunda folha vai algumas explicações, certo? Algumas medidas, caso vai, então aqui é um campo de observação, que você, sempre é bom você ler, se não quiser imprimir, não imprima, mas ler é super importante, que nem no caso aqui, eu informo o tamanho do bolso, tá? E esse quadradinho aqui no cantinho, ele serve, quando você imprimir, você vai tirar essa medida, 5 por 5. Se ele tiver 5 por 5, o molde está perfeito, tá ajustado certinho, você pode imprimir todas as folhas, porque seu molde vai ficar perfeito, tá? No tamanho real. Todos os nossos moldes, eles já vão com margem de costura, né, e no tamanho real do produto, tá? Na terceira página, vai o esquema pra você montar. Então, nesse caso aqui, você vai acabar imprimindo, cada quadradinho desse é uma folha, cada um, certo? Tanto é que aqui, ó, montagem do molde. Depois que você imprimir todas as folhas, você vai casando como se fosse um quebra-cabeça. Vai ajuntando aqui, vai ajuntando aqui. Então, essa aqui é uma folha só, que é muito interessante vocês imprimirem pra vocês terem a noção de como vai juntar as páginas. E já a próxima página, já começa, ó, aqui é a folha 1, a folha 2, a folha 3. E aí, você vai imprimindo elas todas, né, até o final. E quando você imprimir todas, você vai ajuntar conforme está aqui, tá? Eu espero que tenha ajudado. Se eu ajudei, deixa um joinha aí, deixa um comentário e um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!